Aventura, adrenalina e muito frio na barriga. Uma carreira para poucos. Quem faz parte da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército sabe que, além de coragem, ainda é preciso disciplina e muita dedicação. A segundo sargento Marcele faz parte de uma tropa de elite. A prova disso está no bute marrom, na boina grenar e nas asas de prata, símbolos da Brigada Paraquedista. A gente conheceu a Marcele em outra época, em 2019, quando ela participava de um rigoroso treinamento. Persistência é a palavra com que ela resume toda a história até se tornar uma PQD. Em 2017 eu vim fazer o curso básico paraquedista, mas eu não estava bem fisicamente preparada. Então eu fiquei as três semanas e não consegui passar na pista de cordas. Fui reprovada e decidi que eu iria voltar. Então em 2019 eu vim de novo e logrei o êxito de ser paraquedista. A Brigada de Infantaria Paraquedista está subordinada ao Comando Militar do Leste e todos os anos seleciona entre 5 mil candidatos, 800 pessoas. Eles são treinados para assaltarem solo inimigo e na operação não pode ter erro. O treinamento envolve também uma forte preparação física, já que só a mochila pesa entre 25 e 30 quilos. O pacote completo com paraquedas e armamento pode até passar dos 50 quilos. Para que o paraquedista possa chegar nessa fase, ele passa por pelo menos seis meses de treinamento. Tanto a parte física, quanto a parte técnica, a parte de segurança e também trabalhando a cabeça do paraquedista, a parte psicológica, para que ele possa estar habilitado a fazer o envolvimento vertical, salto em massa d'água e depois ainda cumprir a sua missão. Porque o salto basicamente é só o início da atividade que ele vai cumprir em terra. Em 75 anos, a Sentinela da Pátria, como também a chamada, atuou em diversas operações dentro e fora do Brasil. Estivemos presentes nos grandes Jogos Mundiais, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, mais recentemente também na Intervenção Federal. A Força-Tarefa Biguá é uma das frentes de combate. Esses paraquedistas são treinados para atuar em ambientes de difícil acesso, onde o salto precisa acontecer em massa d'água. Para a gente não existe missão difícil, a gente vai cumprir qualquer tipo de missão. Essa é a característica da nossa tropa, é para isso que a gente é preparado e por isso a gente está pronto.